Olha só, hein? Motorista de aplicativo, escapa de morte. Por quê? Eu tenho dito aqui, tenho repetido, tem que ter muito cuidado, porque é como diz o cara lá, nós vamos atrás da morte, às vezes não sabemos quem está do outro lado, nós vamos buscá-lo. Para fazer a corrida, as pessoas têm que ter muito cuidado, eu quero que a polícia nos ajude. Claro, a polícia está aí, para combater a criminalidade. Agora, vocês têm que ter muito cuidado com quem vai buscar. Vem aqui, eu estou te esperando, vou aqui. Como é que a polícia vai saber que ele vai buscar o cara? Então tem que haver algum motivo também para que a polícia faça um trabalho importante em favor dos motoristas de Uber, desses aplicativos que cresceu muito. E a própria, como é Uber, Uber precisa arrumar uma maneira de dar segurança a quem vai buscar. Não é a polícia, a Uber tem que ter obrigação de arrumar, não é? Uma maneira de identificar quem o motorista vai buscar, pô. Tem critérios. Não é a polícia, a polícia vai resguardar ele, claro. Não é? Mas a polícia não tem bola de cristal para adivinhar quem ele vai buscar. A história é essa. Tem matéria aí? É o Marco Couto? Bota na tela aí, vá. Um motorista de aplicativo escapou da morte, após uma corrida, saindo do loteamento Carajás com destino ao loteamento Jardim Mariana, no município de Nossa Senhora do Socorro. Indignado, ele procurou a nossa equipe de reportagem para desabafar e cobrar das autoridades competentes mais segurança. Um homem chamou o aplicativo e depois que ele entrou em casa, saíram cinco homens de um matagal, anunciaram o assalto. E a reação do motorista, você vai saber agora. Qual foi a sua reação ao se deparar com um homem armado em sua frente? Quando eu fiz a volta para sair do loteamento, e aí em movimento, quando eu passei a segunda marcha, aí eles saíram desse terreno que é uma casa recuada, os quatro pararam em volta do carro e o que estava armado foi para a frente do carro. Aí eu acelerei e me abaixei. Ele pulou, a poeira subiu, é claro, e ele fez três disparos. E aí eu fui embora. E aí chegando lá no João Alves, onde eu parei no posto de gasolina, no posto presidente, liguei para o CIOSP para contar o fato e pedi um apoio, que voltando lá seria flagrante, porque eu sei onde eu fui buscar, ele estava bebendo mais dois e sei onde eu fui deixar, que é a casa dele. Ele abriu o portão, me aconselhou que eu voltasse e não seguisse em frente, porque tinha buraco. Ele mandou eu voltar porque os cinco já estavam esperando. Então o senhor acredita que é um falso cliente de aplicativo? Com certeza. Com certeza ele chamou combinado com os outros, porque ele foi no carro, atrás, no banco traseiro, ele foi falando no WhatsApp. Eu observei. E ele bem calado. Eu tentei puxar a conversa com ele, ele calado. Ele estava assim, concentrado e apreensivo. Ele estava apreensivo, apesar de ter bebido muito, porque ele estava exalando o álcool. Mas ele estava apreensivo. E esquerda, direita, esquerda, direita, essa casa aqui. E quando ele frisou, volte, porque aí tem buraco. Não tinha buraco. Ele pediu para o senhor levar até a residência dele, ele abriu o portão e na hora que o senhor ia fazer o retorno, ou seja, para seguir viagem, ele disse, não vá por aí, que tem buracos. Isso. Volte, porque por aí tem buraco. Fechou o portão e eu saí. Foi quando os cinco saíram dessa casa. E o que estava armado veio para a frente do carro. E eu... Minha reação foi rápida, foi acelerar. Eu não podia parar jamais. São cinco elementos. Um armado, eles iam ficar à vontade, né? O problema é sério. É um problema muito sério, o problema de aplicativo. Inclusive, de onde esse senhor foi buscar o cara, é uma extremidade que não dá cinco minutos de um um para o outro. Então o cara tem que ficar ligado. Porra, esse lugar para aí onde eu vou, não dá cinco minutos, não dá dois quilômetros. Então o cara tem que ficar cabelo. O cara do aplicativo, o motorista de aplicativo, tem que ficar ligado, bicho. E o Uber tem a obrigação também de identificar. Então se cria uma maneira, não é? Para dar segurança a esses motoristas de aplicativo. Outra coisa que eu vou falar sobre motoristas de aplicativo. Isso não é todos. Mas a maioria está indo trabalhar de bermuda, de camiseta. Não pode funcionar desse jeito, não. Não é? Não é que não tenha tempo que a gente pode usar uma camiseta, uma bermuda. Mas uma pessoa... Mas como é que o cara vai prestar um serviço e vai de camiseta e bermuda? Tem deles que deita o banco do carro, que ele dirige assim, com o banco lá. No fundo é assim, hein? Meu amigo, o carro é teu, mas é um serviço que você está praticando. Então, preste com qualidade o seu serviço, pô. Porque se eu pegar, eu denuncio. Eu não quero nem saber. Certo? Então, vamos trabalhar junto, com muita segurança. A segurança pública estará ao lado de vocês. Claro, estará sempre ao lado de vocês. Agora também, vamos ver uma maneira do Uber também identificar aquele que você vai buscar. Não é? Vamos trabalhar. Agora lá. Obrigado.